Olá, boa tarde, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 2 milhões e 500 mil mortes no mundo e continua afetando o Brasil e volta a ameaçar a Europa. Já os Estados Unidos registraram na quinta-feira sinais promissores na luta contra a Covid, com o balanço de menos de 40 mil casos em um dia pela primeira vez desde outubro. O Brasil está à beira do colapso. Com recordes de mortes, hospitais lotados e uma campanha de vacinação lenta, o país vive a fase mais letal da pandemia do coronavírus. O Brasil registrou recordes de mortes diárias esta semana e o total de vítimas já passa de 260 mil desde o início da crise sanitária. A Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde, afirmou esta semana que pela primeira vez desde o início da pandemia, verifica-se em todo o país o agravamento simultâneo de diversos indicadores. E a situação também preocupa na Europa. Na semana passada, os novos casos de Covid-19 no continente aumentaram 9% após seis semanas de redução. Dos 53 países que integram a região Europa da OMS, que vai até o centro da Ásia, 45 já iniciaram as campanhas de vacinação. Já os Estados Unidos registraram na quinta-feira sinais promissores na luta contra a Covid. O país registrou o balanço de menos de 40 mil casos em um dia pela primeira vez desde outubro. Após o recorde de quase 300 mil casos em 24 horas registrado em 8 de janeiro, o número de infectados voltou aos níveis anteriores, aos feriados de outubro, novembro e das celebrações do fim de ano. A média semanal de mortes e hospitalizações também está em queda. O país administra três vacinas, a população e o governo do presidente Joe Biden avança no objetivo de imunizar 100 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias de governo. Os Estados Unidos são o país mais afetado do mundo pela doença, com mais de 520 mil mortes. A pandemia provocou pelo menos 2 milhões e meio de mortes no mundo desde dezembro de 2019. E o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai viajar para Israel no sábado para assinar um acordo que permitirá a realização no Brasil de ensaios clínicos de um spray nasal contra a Covid-19 desenvolvido por um instituto israelense. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai a Israel no próximo sábado para assinar um acordo que permitirá a realização no Brasil de ensaios clínicos de um spray nasal contra a Covid-19. E vamos assinar um acordo para começar a aplicar a terceira fase do spray aqui no Brasil. É emergencial, é um teste ainda, a documentação vai ter que passar pela Anvisa. A delegação vai visitar o Centro Médico Ischilove, que desenvolveu o spray nasal, descrito pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu como milagroso. E a pobreza na América Latina aumentou em 2020 e atingiu os níveis mais altos dos últimos 12 anos, alcançando 33,7% da população total da região. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, o motivo foi a crise causada pela Covid-19. O organismo subordinado à ONU, conhecido pela sigla CEPAL, informou em um relatório que, como consequência da aguda crise econômica derivada da pandemia, a pobreza atingiu 209 milhões de pessoas. A população total da região é de 654 milhões. A crise causou uma queda de 7,7% no Produto Interno Bruto de 2020 na América Latina. O PIB é um indicador da atividade econômica. Já a pobreza extrema afetou 78 milhões de pessoas. Com mais de 635 mil óbitos ligados à Covid-19, a América Latina é a segunda região mais atingida pelo coronavírus no mundo, atrás da Europa. E olha só, a Guiné tenta controlar um surto de ebola. Nesta sexta-feira, a OMS alertou que os países vizinhos não estão preparados para enfrentar uma possível propagação do vírus. Um funcionário da OMS na África afirmou que os seis países vizinhos da Guiné não estão preparados para lidar com uma possível propagação do surto de ebola no país da África Ocidental. Para os seis países vizinhos da Guiné, fizemos uma autoavaliação de prontidão. Dois não estão prontos e um está na fronteira. E há três países que estão mais ou menos preparados. Mas quando dizemos prontos ou não, depende do pilar de resposta de que estamos falando. Principalmente, como já dissemos, em um dos pilares que é a vacinação. Nenhum dos países estava totalmente pronto. Em fevereiro, a Guiné voltou a registrar mortes por ebola, cinco anos depois do surto anterior. Este é o primeiro ressurgimento registrado da doença na África Ocidental, onde começou o pior surto na história do vírus, que matou mais de 11 mil pessoas entre 2013 e 2016. Até ontem, um total de 18 casos foram notificados. 14 foram confirmados, incluindo quatro mortes. Isso representa uma taxa de letalidade de 44,4%. O vírus do ebola, que provoca febre alta, dor de cabeça, vômitos e diarreia, foi identificado pela primeira vez em 1976. No momento, existem duas vacinas experimentais. Mas não há nenhum tratamento capaz de curar o vírus, que já provocou caos várias vezes na África. E a China prevê um crescimento de pelo menos 6% este ano, mesmo com as incertezas geradas pela pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Lik Kiang, durante um discurso de abertura da sessão anual do parlamento. A taxa de crescimento da China foi fixada acima de 6% este ano. Levamos em consideração a recuperação da atividade econômica. Isso nos permitirá dedicar toda a energia à promoção de reformas, inovação e desenvolvimento de alta qualidade. Já o Fundo Monetário Internacional projeta um crescimento de 8,1% para a segunda economia mundial. A China foi o primeiro país afetado pelo coronavírus que paralisou sua economia, registrando uma queda histórica no crescimento de 6,8% no primeiro trimestre de 2020. Mas a progressiva melhora das condições sanitárias fez com que o produto interno bruto voltasse a crescer e fechou o ano passado com alta de 2,3%, ao contrário das primeiras economias mundiais que registraram queda histórica. Mas o crescimento do gigante asiático foi o menor desde 1976. Por outro lado, o Ministério das Finanças chinesa informou que aumentará o orçamento militar em 2021, após um ressurgimento no ano passado das tensões com os Estados Unidos. No mar da China e em torno de Taiwan e com a Índia. Além disso, o governo de Pequim anunciou que vai aumentar o controle sobre os candidatos às eleições legislativas de Hong Kong, como parte de um sistema de reforma eleitoral na ex-colônia britânica. Isso vai resultar na marginalização da oposição pró-democracia. E para encerrar, o preço do barril de petróleo Brent teve forte alta na quinta-feira. A valorização ocorreu após uma decisão da Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados. Os membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e seus aliados se reuniram por meio de uma videoconferência nesta quinta-feira. Os 23 integrantes do grupo chamado OPEP+, decidiram permitir que Rússia e Cazaquistão aumentem sua produção em 150 mil barris diários em abril. Essa quantidade significa um leve aumento no abastecimento global da aliança. Em um comunicado conjunto, a organização informou que os ministros aprovaram a manutenção dos níveis de produção de março para o mês de abril, com exceção de Rússia e Cazaquistão. Com a medida, o preço do barril de petróleo Brent disparou mais de 4% e chegou a cruzar o valor de 67 dólares. No Brasil, o Brent é referência para a Petrobras. E essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você. Outras informações você acompanha durante a nossa programação.